O nome dele mesmo, vou mandar a confusão chamar a polícia O nome como se chama, aparentemente normal Se estando a prossegar no abrilhante de deslumbre, esse set era ele, ao Seu charme santeava, o seu perfume era a cor sal, ao Qual que eu suspirava, sua corpina era algo irreal E faz você começar e responder, divino de rio, peitinho, fofinho, cheirosinho, gostosinho e lavadinho pro cantozinho Vamos! Viva! 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 3 Volteu na horizontal Ainda dá uma base de 16 Mas eu contei Apesar no grau Pensei, repensei Que inspiroquei Que delícia o mundo era Au! Deixei para outra vez Porque rever é sensacional Au! Tudo bonitinho Tentinho, fofinho Cheirãozinho, gostosinho Vagadinho Tudo mar Não para culpinar Liberta a troca e calveira Olheu lá Olheu lá Olheu Vem, v hey Vem Elamin Vem Vem Quem Vem E Mês do meu caminho é uma garganta Pega lá Pega lá Pega lá Seu nome? Seu nome? Perlinho 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 Vai! Diogo Perlinho Vá Crepino Perlinho Perlinho Os caras tão com medo de falar da porra Melqui Melqui tá foda Venha Meliante Porra minha, o cara é trabalhador Alexandro Cazuza Tá foda Agora Você, fale logo Fala, porra Marcio Chavo, Produção de Eventes Tá foda Gilson Martins Educa, maçapado Corpinha Cabra, safá Comer o meu avô Vem 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 Vem